Fala galera! Hoje venho trazer a vocês um convite mais do que especial e também sortear dois ingressos para o Anime Island. Primeiramente galera, se você ainda não sabe, o Anime Island vai ser um evento que vai ocorrer no Espírito Santo na cidade de Vitória nos dias 15 e 16 de outubro lá no Álvares Cabral. O que vai ser o Anime Island? Vai ser um evento com cosplays, com batalha campal, com bandas, youtubers e muito mais. Mas, mais importante do que isso, vai ser o primeiro evento que eu participo e o primeiro evento que eu vejo com um campeonato exclusivo de Pokémon GO. Como vai funcionar esse campeonato? Primeiramente, pessoal, o campeonato de Pokémon GO vai ser decidido a quem dominar o ginásio do Álvares Cabral em um horário determinado. Então, todos os membros que estiverem naquele ginásio naquela hora determinada vão ser declarado vencedor. E galera, não importa o seu level. Com isso, se você ainda não tem o Pokémon GO no seu celular, vale a pena baixar e participar do nosso torneio. Porque o prêmio vai ser em dinheiro. Então, mesmo que você tenha pago o seu ingresso e não ganhado aqui no canal, pode ser uma oportunidade de até ganhar um dinheiro mais do que o próprio ingresso. Mas, se você quer conferir todas as regras desse torneio específico, vai estar lá na page oficial do evento que eu vou deixar aqui na descrição. Mas, o que mais vai ter nesse evento que eu vou estar participando? Pessoal, lá no Anime Dark, a gente fez isso na primeira vez e foi um sucesso. Queremos voltar com o quadro das cantadas. Então, se você tem uma cantada específica ou é bevê ou quer dar aquele selinho em alguém, vá praticando. Porque se sua cantada for boa, com certeza a galera vai te apoiar e você vai conseguir aquele selinho tão desejado. Agora, se for algo muito épico, aí pode até ser beijão, né pessoal? Mas, além de tudo isso, ainda vamos ter provavelmente dança das cadeiras, vamos ter gincanas, outras brincadeiras, de forma que todos vocês possam participar. Vale lembrar que tudo vai ser filmado e se você quiser participar, vai poder estar aqui em nosso canal oficial. Agora, vamos ao sorteio do par de ingressos. Como vai funcionar? Primeiramente, hoje é sábado que estou postando esse vídeo. O sorteio vai ser declarado vencedor até o domingo à meia-noite. Então, sua chance para participar é de sábado até o domingo. Basta marcar um de seus amigos no post oficial e, com a maior criatividade possível, dizer o porquê você e seu amigo devem vencer esse concurso. Será escolhido apenas um ganhador que vai ter direito ao par de ingressos. Esse par de ingressos vai ser entregue pessoalmente por mim na porta do evento. Aí você pode escolher no sábado ou no domingo. Obviamente, filmaremos ou ao menos tiramos uma foto para postar aqui no canal. Então, vale lembrar que, como qualquer evento, é muito importante a participação de vocês. Então, em qualquer quadro que vocês queiram participar, já me procure no evento ou procure a organização que, com certeza, abriremos uma brechinha para você. É a oportunidade de se divertir. Mais uma vez, dia 15 e 16 de outubro, aguardo vocês para um campeonato de Pokémon GO muito épico e várias atrações. Mais uma vez, agradeço a todos, continuem treinando e... FUUU! FUUUI! FUUUI! FUUUI!